Essa planta é maravilhosa, eu amo, não falta na minha casa, não falta. Inclusive, na minha mesa eu tenho um alecrim, você precisa ter um alecrim porque ele tem uma energia maravilhosa de alegria. Ele traz alegria, traz bem-estar, é um ótimo óleo essencial para você usar quando você precisa estudar, para ativar a mente, quando você está estudando para concurso, quando você precisa se concentrar. É uma planta solar que ama o calor e é estimulante da mente e do corpo, apreciada desde os tempos mais remotos, tanto na culinária como na forma de medicamento para ativar a memória. Também era tida como símbolo de fidelidade. Nossa memória tem uma ligação direta com a sabedoria da natureza, só que nos esquecemos de como utilizá-la. Talvez a intuição seja um momento de religação, de lembrança da nossa magia interior. Tente perceber as mensagens escondidas nas entrelinhas dos acontecimentos. Você tem muito mais poder do que quer acreditar. Tome banhos com sal de arruga, dando o pescoço para baixo. Você pode colocar uma gotinha no seu colar aromatizador para você sentir esse benefício durante todo o dia. Pode colocar no difusor de aromas da tomada e ele vai difundir em todo o ambiente. Você vai sentir essa alegria. Caso você esteja um pouco para baixo, nada melhor do que um alegria para te trazer alegria. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe aqui com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal para você receber os nossos próximos vídeos, ok?